Já tem 40 dias que as placas e os equipamentos para captação de energia solar foram instalados na casa do Cícero, mas ainda não foram ativados. Essa demora, talvez ainda vai demorar mais, mas eu estou na expectativa de que não demore mais. O problema é que ele já está pagando o financiamento das placas e a fatura de energia no valor de 500 reais continua chegando. Estou pagando a energia, que eu via continuando pagando, e ir pagando essa conta do financiamento, do equipamento. Depois da instalação do sistema, a Enel precisa vir até o local, conferir tudo e trocar o medidor de energia elétrica por um que lê energia solar. É justamente isso que não foi feito ainda. A norma estabelece um prazo de 15 dias para essa vistoria. Em Aruanã, o Benedito já aguarda dois meses. E eu gostaria muito de saber até quando nós iremos ter que ficar esperando, aguardando a vistoria da Enel, porque a gente está tomando prejuízo aqui, está chegando a época de temporada, onde a gente vai ter um elevado custo de energia e a gente está tomando muito prejuízo por isso. O Alexandre é engenheiro de uma empresa de energia solar e diz que toda a clientela está prejudicada. Hoje, nossa empresa está praticamente com mais de 40 clientes aguardando vistoria da Enel. E a gente procura entender o que é que está acontecendo e até hoje a gente não tem nenhuma resposta por que eles estão atrasando nas vistorias. Segundo ele, todas as empresas do ramo estão com a mesma dificuldade. Nós mostramos, numa outra reportagem, a queixa também na demora para autorizar os projetos. Já são mais de 4 mil reclamações na Aneel, agência nacional. Gera falta de confiança e acaba que também prejudica o mercado. Como está atrasando as vistorias, outros clientes podem deixar de montar um sistema pelo atraso. O responsável pela área na Enel diz que o atraso ocorreu porque a procura por energia solar dobrou. Quando a gente começou a observar esse aumento, a gente começou a preparar a nossa força de trabalho para as diferentes etapas do processo. Tanto a parte de receber as solicitações, analisar os documentos, fazer análise dos projetos, depois a vistoria e a ligação. Ele garante que o pessoal contratado é suficiente para dar conta da nova demanda. Só na parte de projeto a gente colocou 15 novos engenheiros e técnicos. Parte desse grupo está treinando, está fazendo um treinamento porque é uma mão de obra muito específica. A gente precisa deixar eles capacitados para analisar esse tipo de projeto e parte já está trabalhando. Até o final da próxima semana todos eles já vão estar trabalhando. Isso dobra a nossa capacidade de análise de projeto. Nas outras etapas do processo a gente remanejou pessoas de outras atividades para fazer uma força tarefa. A gente colocou todo mundo para conseguir dar conta dessa demanda muito maior do que estava previsto.